Após uma semana de suspensão de grande parte das atividades ambulatoriais, o Hospital Universitário Lauro Vanderlei retoma nesta segunda-feira, dia 8 de março, o atendimento médico em diversas especialidades oferecidas no ambulatório. A interrupção temporária, ocorrida entre os dias 2 e 5 de março, deu-se em razão do agravamento da crise em saúde pública decorrente da pandemia de covid-19 em todo o estado da Paraíba. A decisão de retorno da assistência ambulatorial aconteceu após uma reunião entre representantes da gerência de atenção à saúde e das divisões a ela relacionadas, além de demais setores do HU envolvidos no acolhimento, segurança e atendimento aos pacientes, identificando-se a possibilidade de reabertura já nesta semana. Mas atenção, permanecem suspensas as cirurgias não essenciais, sendo mantidas apenas as cirurgias oncológicas e bariátricas, além das oftalmológicas. Mantém-se suspensos os exames seletivos de imagem endoscópicos e laboratoriais, além de alguns procedimentos ambulatoriais. Da mesma forma, continuam suspensas as visitas de familiares às unidades de enfermaria, terapia intensiva e demais setores do Hospital Lauro Vanderlei, sendo asseguradas apenas as presenças de acompanhantes nos termos previstos em lei. Os pacientes com consultas e procedimentos que foram suspensos e que estavam marcados para o período de 2 a 5 de março devem fazer um reagendamento exclusivamente por meio dos seguintes telefones 32060606, 32060652, 32060656 e 32060689.